Olá Yaslan, eu sou o Paulo César de Oliveira, comentarista de arbitragem. Eu fiquei muito feliz em saber que você sonha ser um árbitro de futebol. A sua história me fez recordar a minha adolescência, porque eu sou do interior e também comecei a minha carreira no futebol amador. Você está escolhendo uma profissão que exige muita dedicação, muito treinamento, muita disciplina, mas que também é muito apaixonante. Escuta sempre o conselho dos seus familiares e dos árbitros mais experientes e aproveita toda a oportunidade que você tiver aí nos jogos em Aracati e na região para você se desenvolver e ganhar muita experiência. Um grande abraço para você, fica com Deus e que você tenha uma carreira de muito sucesso. Valeu!